Afeganistão Ataque com homens armados em instalações de serviços quietos em Cabul atinge pessoas que preparavam funeral para vítimas de ataques suicidas de quarta-feira. Índia faleceu com 93 anos de idade, um dos mais importantes líderes da história indiana, a tal Byari Vashpayee, que foi o primeiro-ministro indiano três vezes. Malásia Juiz decide pelo julgamento duas mesmas suspeitas de assassinarem o meio-irmão do líder norte-coreano Kim Jong-un e diz que não pode ser excluído um assassinato político. Canadá, fogos descontrolados na British Columbia, consome mais de 377 mil hectares e forja a evacuação de 3 mil pessoas. Chile, autoridades navais salvam baleia apanhada em rede de pesqueira na Patagónia e Libertona de seguida.